Música Olha, tá aí uma boa oportunidade de emprego. A venda de porta em porta é oportunidade para quem busca um emprego ou mesmo quer complementar a renda familiar. Saiba como trabalhar nesse mercado que é considerado a prova de crise e que só no ano passado faturou 26 bilhões de reais. Muito dinheiro. E esse é o assunto de hoje da coluna Conta Pessoal. E eu vou conversar agora com o nosso convidado, diretora executiva da Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas, Roberta Curuzo. Tudo bem, Roberta? Como vai? Bem-vinda, por favor. Primeira vez que você vem ao Conta Corrente, né? Esse é um mercado realmente muito grande. No passado era um mercado basicamente feminino, mas hoje mudou, né? Tem homens também trabalhando, tem muita gente empregada, né? Tem carteira assinada, essas coisas? Não. Não, ela é atividade meramente autônoma. Ela tem total liberdade e flexibilidade para ele ou ela para atuar nesse modelo de negócios. Ou seja, você começa com a sua lista de amigos e parentes. Exatamente. Depois vai crescendo, vai ganhando ritmo, né? Exatamente. E essa é a grande veia do empreendedorismo. Cada vez mais aumentar a sua rede de relacionamento para cada vez mais exercer sua atividade comercial. Muito bem, não vou subtrair aqui as perguntas dos nossos assinantes, não, porque eles têm muitas. Vamos colocar na tela, então, a primeira. Eu queria a sua resposta, né? Que são pessoas que nos indagaram aqui por computador. Carla Regina. Olá, como é que eu faço para iniciar o negócio nesse ramo de vendas? Que providências devo tomar? Bom, para simplificar, na Associação, a gente tem uma relação de empresas. Ela pode procurar a Associação BVD para eleger uma empresa e produtos que ela tenha afinidade para iniciar sua atividade comercial. E isso ela pode fazer pessoalmente, nas unidades da Associação ou, imagino eu, pela internet. Você pode dar o endereço, qual é? Isso, isso. A www.abvd.org.br A BVD. A BVD.org.br E lá tem as empresas cadastradas. Ou seja, essas empresas garantem seriedade. Tem muitas por aí que a gente não conhece também, né? Então, essas empresas, elas assumem o compromisso com o nosso código de ética. Então, a pessoa que gostaria de iniciar essa atividade tem confiança de estar trabalhando com uma empresa que prima pela ética. Não tem a dúvida. Vamos colocar outra pergunta na tela da Selma Torres. Quais são as qualidades que o vendedor que atua em venda direta precisa ter? Primeiro momento, gostar de se relacionar, de conversar, de fazer contatos, né? Tem que ser organizada, tem que estabelecer suas metas e também definir seus sonhos. O que ela quer fazer, o que ela quer conquistar através desse modelo de negócios. Tem um exemplo, assim, sonhos como? Tem gente que fala assim, eu vou trabalhar nesse setor para comprar meu carro, a minha casa. Então, você pode fazer uma meta, é isso? Exatamente, uma viagem, minha casa, ajudar para meus filhos a pagarem seus estudos. Então, isso é um sonho. E a pessoa se relaciona com a empresa, então ela tem certamente um catálogo, uma lista de produtos, eventualmente até algumas amostras. Aí ela mostra para o possível comprador, ele se interessa, ela encomenda e entrega. É isso que ela faz? Exatamente, exatamente. Ah, que bom. E a venda direta, a gente fala muito que é uma venda por consultoria, né? Por conta do relacionamento, essa pessoa conhece o cliente, sabe das necessidades, o que ela gosta, do que ela está precisando. Isso é verdade, ela vai conhecendo um pouco mais, quase um banco de dados, vamos dizer, sendo cliente, né? Olha, a Carla Almeida, ela disse que tem 55 anos e nunca trabalhou, mas ela gostaria de começar uma atividade. Qual é o ramo de venda direta que você recomenda? Eu me indicaria, né? Pensei em vender cosméticos, disse ela. Carla, você está procurando o caminho certo mesmo para começar uma atividade, né? É comercial. E cosméticos, para ela ser mulher, ela tem mais afinidade, então ela vai ter melhores condições de prestar uma consultoria adequada para os seus clientes. Mas isso é, vamos dizer assim, a antena dela, assim, não é empírica, que ela acha que é uma boa, e você está dizendo que é. Tem outros segmentos que você acha que são muito populares, são comuns, o que tem vendido muito por aí? Ela pode iniciar atividade através dos cosméticos, um produto que ela tem afinidade, tem conhecimento. E depois, para crescer, para empreender mesmo, para ter mais lucros, ela deve sim diversificar a sua carteira de produtos. Então tem cosméticos, produtos para o lar, suplementos e complementos nutricionais, tem vários, por exemplo, uma gama bem grande, roupas, calçados, inclusive serviços. E se o vendedor de venda direta, de porta em porta, é homem ou mulher, você acha que tem assim um certo perfil? Você já viu muitos homens hoje em dia vendendo cosméticos também ou não? Como é que é o segmento? Sim, a gente tem observado, certo, por conta da veia empreendedora dos homens, eles têm estado na liderança das maiores empresas de venda direta. Estão atacando o mercado que era feminino, os homens estão entrando forte nessa área. Puxa, interessante. Vamos ver a próxima pergunta, é da Camila Santos. O vendedor que atua na venda direta, ele pode ter carteira assinada? A essência da venda direta é a autonomia. É a condição da pessoa se empreender com flexibilidade, pode trabalhar da maneira que ela bem entender, no tempo que ela bem entender, pode fazer. Quando é um complemento de renda, ela tem o trabalho dela, oficial, ela pode, nos finais de semana, feriado e em um período noturno, fazer a sua atividade comercial. Eu vou arriscar aqui até dizer para a nossa assinante que quando a pessoa é um vendedor fora da linha, vende muito, corre isso, tem empresa que ele seja gerente de vendas, né? E aí até assinar carteira, mas de uma outra forma, não é isso? Exatamente, corre isso, pode acontecer. Você tem um grande vendedor, opa, isso aqui não pode ir para a concorrência, não é verdade? Tá certo. Ana Carolina, quanto é possível ganhar por mês, mais ou menos, se eu fizer venda de cosméticos porta em porta? Bom, o termo porta em porta, a gente, o tempo desse modelo de negócio do Brasil evoluiu para o que a gente chama de venda direta. É a venda através do relacionamento. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos mais de 2 milhões e 700 mil pessoas, quase 2 milhões e 800 mil pessoas trabalhando. Então, a média de lucro de renda varia muito e ela é diretamente proporcional ao tempo que você vai dedicar a essa atividade. Quando você fala de venda direta, não precisa então ser de porta em porta, pode ser via computador, né? Exatamente. Desde que você tenha um, chama-mail, uma lista, uma agenda, pessoas amigas, você pode fazer dessa forma, por computador, não é? Também, porque você vai estabelecer um relacionamento, ainda que virtual, mas você se relaciona com aquela pessoa da sua rede, né? E quais são as regiões onde você tem mais vendas diretas hoje no Brasil? Ela está muito espalhada, né? A gente não tem, no setor, a gente não fala de uma ou outra região que tem mais movimento de vendas, né? Ela está bem espalhada no Brasil inteiro. E com relação a essa pergunta, né, que nós vimos agora há pouco ali, né, que as pessoas entendem o cosméticos como talvez um dos caminhos. Exatamente. Bom, ser revendedora de roupa é um bom negócio? Daniela de Sá pergunta. Também, se ela gosta de moda, ela conhece bem da categoria de roupas, é um bom negócio para ela iniciar assim, sem dúvida nenhuma. Você falou que é um trabalho quase autônomo, basicamente. A pessoa tem o direito de ter a sua autonomia, fazer o seu horário e tudo mais. Um vendedor, de forma direta, ele pode ter vários fornecedores? Os fornecedores, ele pode fechar com a indústria A, com a indústria B, pode vender roupa de uma indústria, cosméticos de outra. Pode? Ou tem que ser exclusivo? Não, ele deve. Nenhuma empresa, inclusive, até, de acordo com os nossos códigos, pode exigir exclusividade. Não pode exigir? De jeito nenhum, porque como ela é autônoma, ela tem que ter o direito de escolher quais os produtos ela vai querer comercializar. Então, para ela ser realmente uma empreendedora de sucesso, o melhor é realmente ela escolher, ter uma cartela bem diversificada de produtos. E a indústria tem que se sofistificar também, senão ela fala assim, ah, aquela indústria não vende tanto mais, vou procurar uma outra aqui que é mais competitiva, não é verdade? Olha, o Ricardo Marins, falando dos homens, o Ricardo Marins pergunta, Eu moro no Rio de Janeiro e gostaria de saber onde eu posso encontrar as empresas que oferecem oportunidades de representação. Existe alguma lista de empresas que fazem esse serviço? É o que nós comentamos na outra pergunta, Ricardo, é nos procurar, né, ver a nossa relação de empresas e escolher a empresa que tem mais afinidade, ter um modelo de negócio mais atrativo para ele. Mas repara que eu estou te perguntando mais o vendedor individual. Aqui ele está falando representação. Eu imagino que ele possa querer amanhã criar uma empresa, uma pequena empresa, e aí representar o setor como um todo daquela empresa no Rio de Janeiro. Isso é comum? Não. Não é comum para as empresas de vendas diretas. Não é comum? Não é comum. Ah, então por isso que está respondendo mais do ponto de vista individual. O Ricardo está com essa preocupação. A questão da representação, porque as empresas se relacionam diretamente com os vendedores diretos, né. E com relação a escritórios de vocês, da associação, tem em todo o Brasil? Não, só em São Paulo, mas a nossa representação é nacional. Nós temos como filhares empresas do Brasil inteiro. Ah, muito bem. Olha, a Beatriz Araújo, como é que eu faço para driblar a desconfiança das pessoas na hora de abordar o cliente em casa? Eu devo começar vendendo apenas para os meus conhecidos? Exatamente o que a gente falou, né, a evolução mesmo do porta-a-porta. Porque hoje nós estamos tão verticalizados, né, ou seja, difícil você acessar as pessoas no porta-a-porta. Você vai normalmente escolher uma pessoa do seu relacionamento para começar a comercializar o produto e pedir para que essa pessoa indique mais pessoas para você apresentar os seus produtos. Eu diria que no seu setor vocês estão já se antecipar, o chamado da rede social, porque um amigo indica um amigo, indica um amigo, né. Exatamente. É mais ou menos o mesmo conceito, só que é feito há muito mais tempo. Exatamente, nós já estamos na rede social há muito tempo. Olha, o Eduardo Freitas, olha a coincidência. As redes sociais podem ser usadas como estratégia para aumentar as minhas vendas? Qual é a melhor forma de usar a internet a meu favor? Como é que esse tal marketing de rede, como é que funciona? Então, você tem, você utiliza de outras pessoas para divulgar cada vez mais as suas promoções, seus produtos, né. Então, a rede social, a internet veio com esse alcance, ao invés de você pessoalmente ter que falar, eu estou fazendo uma venda para você, Sidney. Então, as redes sociais vieram para ajudar nesse desafio. Se você firmou um produto, eu gostava, eu vou virar cliente. Com certeza. Roberta, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada.